Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Determinando a tensão de saída da fonte linear com ANPOP, a fonte de tensão linear da figura usa um amplificador operacional. Também conhecido como ANPOP, essa é uma das configurações mais simples para a construção de uma fonte de tensão linear. Nesse tutorial eu vou mostrar de forma bem simples como calcular a tensão de saída. Você verá o conceito e a forma de calcular, e então ficará fácil adaptar para o seu projeto. Apesar de simples e prática, essa fonte tem uma grande limitação, que eu conto no final. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Vou mostrar um circuito já com os valores. Assim fica mais prática a análise. Tudo vai funcionar como se fosse a solução de uma questão envolvendo operacional. A pergunta é... Olhando para esse circuito, qual a tensão de saída? Sabendo que a tensão de entrada é igual a 15 volts. Se esse é um circuito com operacional, a primeira pergunta a fazer é... Esse operacional está operando como comparador ou amplificador? A resposta parte da observação do circuito. Se tem realimentação negativa, isso é um componente ou circuito ligando a saída à entrada inversora. Então é amplificador. Observando o circuito, podemos ver claramente que existe uma ligação entre a saída e a entrada inversora. Então sim, esse amplificador operacional está operando como amplificador. Se o amplificador operacional está operando como amplificador, então podemos usar a teoria do zero virtual para analisar o circuito. E na teoria do zero virtual, a tensão da entrada inversora é igual à tensão na entrada não inversora. E a corrente na entrada inversora é igual à corrente na entrada não inversora. E as duas correntes são iguais a zero. As entradas se comportam como um curto circuito para a tensão e um circuito aberto para a corrente. Esse é o fantástico zero virtual. Agora é só olhar para o circuito e buscar os dados conhecidos. O primeiro dado é que a tensão na entrada não inversora é igual a 3 volts. Essa é a tensão do diodo zener. Essa tensão é chamada de tensão de referência. A tensão de saída será a função dessa tensão. E por ser gerado por um zener, ela é uma tensão precisa. Será sempre 3 volts, mesmo que a tensão de entrada varie um pouco. Isso vai tornar o circuito estável. Usando o zero virtual, fica fácil de determinar a tensão na entrada inversora. É a mesma da entrada não inversora. 3 volts. Simples assim. Quando o zero virtual está jogando junto, tudo fica mais fácil. Sabendo a tensão na resistência R3, fica fácil determinar a corrente na resistência R3. É simplesmente 3 volts sobre 20K. Calculando a corrente na resistência R3, temos 0,15 miliampere. Usando o zero virtual novamente, fica fácil determinar a corrente na resistência R2. Se não tem corrente vindo da entrada do operacional, Então, a corrente que passa na resistência R3 veio da resistência R2. A corrente na resistência R2 é igual à corrente na resistência R3. Isso é 0,15 miliampere. Sabendo a corrente na resistência R2, fica fácil calcular a tensão na resistência R2. É só usar a lei de Ohm. A tensão é igual a 0,15 miliampere multiplicado pelo valor da resistência de 40 kOhm. Isso dá 3 volts. Simples assim. Qualquer criança brinque e se diverte. Para determinar a tensão de saída, é só achar a malha certa. Essa da figura que passa pela saída está muito bom. A malha passa pela saída. Coloquei uma fonte para facilitar o cálculo. Pela resistência R2 e pela resistência R3. Como conhecemos as tensões nessas resistências, vai ficar fácil levantar a equação e resolver. Vou levantar a equação começando pela tensão na resistência R3 e seguindo no sentido horário. Mais 3 volts da resistência R3, mais 6 volts da resistência R2, menos a tensão de saída. Tudo isso é igual a zero. Somando as tensões da 9 volts, passando a tensão de saída para o outro lado da igualdade, trocando o sinal, fica positiva. Vou ajeitar a equação colocando a tensão de saída à esquerda da igualdade, só para deixar mais organizado. Pronto, essa é a solução. A tensão de saída é igual a 9 volts. Você deve estar se perguntando, para que o transistor Q1, se ele não ata nem desata para determinar a tensão de saída? Na verdade, ele tem uma primeira função importante. Ele fecha o caminho da realimentação negativa. Mas essa não é a função mais importante. Esse transistor também serve como um reforço de corrente. Note que a corrente para a carga ligada na saída vai vir por dentro desse transistor. Então, o tipo desse transistor deverá ser função da máxima corrente que você quer na saída. Agora, para finalizar, vou contar um segredo desse circuito. A tensão de saída vai ser limitada pela tensão de alimentação mais VCC do amplificador operacional. Como os operacionais atuais normalmente têm uma máxima tensão de alimentação positiva mais VCC igual a 10 volts, essa será a maior tensão possível nesse tipo de configuração. Então, esse circuito é muito bom, muito simples de montar, muito prático, mas para baixas tensões, abaixo de 12 volts. Isso porque é bom deixar pelo menos 2 volts entre a tensão de entrada da fonte VIN, que é a mesma que alimenta o operacional, e a saída. Note no desenho que o que separa a tensão de saída do operacional e a tensão de saída da fonte é o diodo da junção base emissor do transistor. Por isso, a tensão de saída não pode ser maior do que 12 volts. Você viu nesse tutorial a análise de uma fonte linear com o amplificador operacional. Muito simples, mas com uma grave limitação. A tensão máxima de saída. Como superar essa limitação? Viremos nos próximos tutoriais. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! Até lá!